Jogue não para, jogue não para não, jogue não para Hoje eu e ela merece esse mundão Não é à toa que ela quer o pai, não é pelo dinheiro ou pela LV Mesmo com as compras na SUV, reconhece o sonhador que andava a pé Vende a CD envolvente esse beat do Paiva Elas fica louca ou jogando a raba Enquanto eu rimo solto e passo a visão na levada Que você pode ter tudo e não ter nada É pra você pegar visão, lembra de quem deu a mão A janela do bosão foi que levou pra do avião Eu já vi adolescente como as naves de um milhão Que nunca vai saber o que é conquistar com a própria mão Eu já vi uns revoltados indo pro crime, isso é opção Mas acredito que quem sonha sai de qualquer situação Sem se perder pelo cifrão Não é ganância, é ambição Então, energia ruim deixa pra lá E fala do deixa falar Eu deixo essa batida me levar Hoje eu e ela merece esse mundão Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de mim Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de mim Então joga e não para Vem dançando em meia fumaça O coração dispara Vendo você gostosa e tão gata Champanhe rosé bagaça Passando mais caro beijando a dança Nove sangue nas caixas Perturbando a vizinhança Na labuta diária diversos tentaram travar nosso lance Quem se fez de barreira Vem dançando em meia fumaça A neblina de dois bons vivos Então joga e não para Então joga e não para Não faz favor, traz a champa mais cara Hoje eu e ela merece esse mundão Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de mim Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de ti Então joga e não para Então joga e não para Não faz favor, traz a champa mais cara Hoje eu e ela merece esse mundão Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de mim Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de mim E tem malandro que nunca vai aprender Que malandragem não é poder andar armado E tem polícia que nunca vai aprender Que andar de farda não é cumprir seu próprio fardo Tem homem velho que vai sempre ser um moleque E tem moleque com atitude de homem E tem gente que só aprende a dar valor Porque mais sente quando aquilo que você mais ama some Ouro acaba, dinheiro acaba, tudo acaba Arada, aqui cê não leva nada contigo Agora quer saber de algo que nunca vai acabar É o que cê fez pela família e seus amigos Cada dia é uma chance pra ser melhor que ontem Cada ontem é uma chance de aprendizado Cada hoje que eu olhei no olho e apertei sua mão Pode saber que no amanhã eu vou estar do seu lado União, disciplina, humildade Minhas rimas no meio das calamidades É dopamina que ajuda o consciente A se manter puro e pleno nessa cidade Dignidade, visão de cria, de verdade Não tem a ver com o que passou de necessidade Poesia, eu sou poeta, ela é poetiza Então me deixa, só mais 24 horas Então joga e não para Então joga e não para Não faz favor, traz a champa mais cara Hoje eu e ela merece esse mundão Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de mim Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de ti Então joga e não para Então joga e não para Não faz favor, traz a champa mais cara Hoje eu e ela merece esse mundão Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe de mim Eu fiz essa daqui pra energia ruim ficar longe